Oh, Deus e Pai, Senhor da Eternidade, Vem adorar-te, Santo Criador. Oh, Deus e Pai, Senhor da Tua Pai, Senhor da Eternidade, Para os céus, Ele é o meu clamor. Rogo, Senhor, por mérito de Cristo, Dá ao Teu servo, graça e saber. Oh, Deus e Pai, Senhor da Tua Pai, Senhor da Tua Pai, Senhor da Tua Pai. Oh, Deus e Pai, Senhor da Tua Pai, Senhor da Tua Pai. Oh, Deus e Pai, Senhor da Tua Pai, Senhor da Tua Pai. Oh, Deus e 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 Pai, Senhor da Tua Pai. A CIDADE NO BRASIL